Dá um up nesse carro, vamo lá mano, manda bonito Parada pra você Beleza Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20 Só meu rapaziada é o Baba do canal do Brasil Tamo começando o décimo primeiro racha Tem que ter lagos parceiro, duelo dub E olha só hein, já se inscreve, deixa o seu like que é de graça Fortalece a família aqui, entendeu E olha só hein, espera mais um pouquinho que vai passar as regras do jogo Se liga só Rodrigo, rápido, rápido Eu vou escolher o carro do lado esquerdo, não sei qual que é Mas não vou pegar up não, você vai de up Up dá palma em todo mundo parceiro Então beleza então Dá palma, é vamo ver, nem sei que carro eu que escolhi Vou ver agora É Então beleza, beleza O Paula vai dar um up no seu carro Não Dá um up nesse carro, vamo lá mano Manda bonito Mas que porra é essa Sério? Caralho mano O que aconteceu viado? Isso não é normal Eu raramente perco Falar nada pra você É, tá assim, é doce Beleza, beleza Uma belina contra o gol Essa belina Mano, é um papeta Esse carro não é de Deus Obviamente eu vou escolher ela 2x0, deve Pode passar 1x0, deve passar Dailles 1x0, deve passar 1x0, deve passar Eu acho que eu perdi A vaca É a dancinha do... Babaca Vou do Voyage Azul Santana, o idiota Santana, Santana Vai lá, vai lá Claro, Voyage aquilo, mano Nossa, de onde tirei Voyage? Uh, tomou Galera, tá intenso demais Agora um passatinho contra o Mini Cooper Aí, fudeu, sou apaixonado pelos dois Fudeu, mano Ah, tá 2x1, não posso errar agora Não, 2x2 Você que é inscrito no canal O Mini Cooper é o Passat Vai rápido, anda Mini Cooper Mini Cooper deu no Brasil Eu vou de gol Não, gol, isso é uma Passat Nossa, hoje tá bom Mano, hoje tá da hora, hein, vai Beleza 3x1 do Brasil, mais uma vez eu ganhei E agora você vai pagar um castigo que ele vai escolher Então, rapaziada, muito obrigado por seguir a gente Deixa o seu like com seu comentário Falou, até nois Até mais Falou então, falou aí Falou, rapaziada Pois é Essa merda Eu não sei por que eu ainda Mano, faço essas coisas, mano É foda, mas vamos... Desafio é desafio, duelo é duelo, nós temos que pagar Barato não vai ser Rodrigo, você me paga, filha do mar Rodeio Civic Caralho, que nojo, velho Rodeio Civic Civic é manco Civic é de boiola Rodrigo, filha do mar Que nojo, velho Mano, é uma saneta, mano Umas 500 pessoas já deve ter Puta, que nojo, velho Rodeio Civic Ah, no pneu, tio, não Rodeio Civic Ai, que nojo, velho Civic, que manco Ah, tá nojento demais isso Você me paga, Rodrigo Bicha Motor ignorante Deixa o que mostrou Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil